Quem precisou realizar algum serviço bancário nesta quarta-feira encontrou os bancos assim de portas fechadas. Das 18 agências de Divinópolis, 12 já aderiram à paralisação por tempo indeterminado. De acordo com o sindicato dos bancários, a luta é por um reajuste salarial. A gente está reivindicando o 12,8% de reajuste, ou seja, a inflação de agosto do ano passado a setembro desse ano, e mais 5% de ganho real. Outra reivindicação dos trabalhadores é em relação ao fim das terceiras ações. Uma das principais que a gente está reivindicando é a maior distribuição na participação dos lucros, haja visto que ano a ano vem batendo regras de lucratividade. A greve dos bancários no ano passado foi a maior dos últimos 20 anos. Mais de 3.800 agências pararam as atividades. Este ano, a paralisação ganhou uma dimensão ainda maior. No primeiro dia de greve, funcionários de aproximadamente 4 mil bancos já cruzaram os braços. Como a greve é por tempo indeterminado, o sindicato orienta os divinopolitanos que procurem meios alternativos. A gente conta com a colaboração da população, O intuito nosso é não prejudicar a população. E hoje tem vários canais alternativos que podem estar usando, ou seja, telefone, internet, os caixas 24 horas. Não são apenas os bancários que reivindicam melhores condições de trabalho. Os funcionários dos Correios também estão em greve. De acordo com a assessoria, a população não será afetada com o manifesto, mas as correspondências podem ter um atraso. E aí E aí E aí E aí E aí